Oi, bom dia, boa segunda-feira, aqui é eu de novo para falar do conquista da sua independência financeira. Aqui é o primeiro parágrafo, que é, que agora em diante, assuma completamente responsabilidade de tudo o que você será, o que você será, assumir consigo mesmo, consigo mesmo, não é como o Fernando consicrado, é consigo mesmo, e vai assumir a responsabilidade de quem você é e por quem você vai se tornar. Não invente, desculpa, nem culpe ninguém pelos seus problemas e pontos fracos, assuma o controle por você, por você, por você, completamente, de tudo, de tudo que você pode, por quem você é e de quem você será, será, dos seus pontos fracos. Pare de reclamar das coisas com as quais não estar satisfeitos. os outros, não critique com os outros, não critique com os outros por qualquer motivo, por qualquer motivo, você é o responsável, você é o responsável, responsável. Se há algo de que não gosta em sua vida, cabe a você mudado, há mudado e você é você quem está no comando, quem está no comando, tem que entender o seguinte, eu tenho que dizer, não adianta você culpar tanto, culpar por isso, por isso, por aquilo, porque você fez isso que eu não queria fazer, mas fez, você vai assumir o controle de si mesmo, de si mesmo, e fazer de tudo, tudo o possível, até o impossível, fazer o máximo do seu dia, do seu dia.